Neste domingo, o Fluminense tem seu primeiro clássico no Campeonato Carioca. Será contra o Botafogo pela quinta rodada da competição. A bola rola a partir das seis da tarde. Invicto na competição, com três vitórias e um empate, o tricolor é o segundo colocado da Taça Guanabara com dez pontos. E o time do técnico Fernando Diniz quer mais. Na manhã deste sábado, os guerreiros participaram do último treino antes do confronto no Maracanã. E não teve moleza. Acompanhe algumas imagens. Fala, fala. Um, dois, três, dois. Ok, jogou. Mais três, dois. Pode funcionar aqui para mim. Baixa o André. André, baixa o Samuel. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O lateral Calegari falou da preparação do time para o clássico e contou sobre a adaptação pela esquerda Então, a gente vem trabalhando bastante procurando se adaptar o mais rápido possível a intensidade que o Diniz implanta para a gente durante os treinamentos e a torcida pode esperar que a gente vai dar o nosso máximo possível para ganhar o clássico, o primeiro clássico do ano importante começar os clássicos ganhando e esperamos poder contar também com a presença do torcedor no domingo lá para nos apoiar Então, é um pouco difícil, né, até por conta vai trocando base de marcação, até para jogar também uma perna que eu não costumava usar direto mas estou me adaptando rápido, eu acho, né Então, essa adaptação só vai vir com os jogos, com o decorrer dos jogos e espero cada vez mais aumentar o desempenho e para dar alegria aí para o torcedor Tricolor E Tricolor, tenho aquele convite especial para você Duas horas antes da bola rolar a partir das 4 da tarde logo após o evento Jogue nas Laranjeiras temos o Boteco Betano Tricolor na FluTV A convidada do nosso pré-jogo é a influenciadora digital Giovanna Ao lado dela na bancada teremos Alexandra Araújo e JG Na sequência, a equipe da FluTV transmite todos os lances do clássico em áudio e com imagens Te vejo lá! Te vejo lá!